Olá a todos, boa tarde, sou o Silvio Dias de Ondas da Serra e vai a pergunta habitual, onde estou hoje? Hoje estou em Serra Zola, isto é uma localidade que fica próximo aqui de Abeiro, mas antes de explicar como é que vim cá parar, vou vos dar o enquadramento. Como sabem, há pouco tempo abriu um percurso podeste, que é o percurso de Abeiro, entre São Roque e Vilarinho. Ora bem, eu queria ver se havia uma possibilidade de unir isto de bicicleta, entre Alvar e Abeiro. Portanto, saindo de Alvar, que é o caso concreto de hoje, vim por os percursos da ciclo à Ria, Pardilhoa, Banca, Mortosa, passeio ao Cais do Bico, etc. Esteiro de Estarreja. Ora bem, no esteiro de Estarreja, isto brevemente, eu passar lá e hoje, estou a fazer lá umas obras, que vai haver uma ponte que vai passar por cima do rio que lá existe, que é o rio Antua. Depois, eu vim por Canelas, etc, e tinham-me dito várias pessoas que só havia a ponte de Cacia. Mas soou-me que existia uma ponte de Alguras, que assim evita da gente, vamos supor, estamos em Canelas, o rio Boga, para Poente vai desaguar o rio, e aí nós tínhamos que voltar para Nascente e íamos sair à ponte de Cacia. Não é necessário. E foi isso que eu descobri hoje. Porque aqui em Serra Zola, existe duas pontes, uma que está fechada, mas não creio que é aquela que está lá atrás, que cai com o meu peso, e outra nova. Portanto, se vierem fazer esse percurso, para um lado ou para outros, que os vão dir a 109. E agora vou-vos dizer o seguinte, vamos supor que vocês venham de Aveiro para Bilarinho, que é o final desse percurso de Aveiro. Em Bilarinho, para Nascente, tem o rio Boga, tem ali uma ponte, que é a chamada Ponte Quebrada, que é mesmo assim, que é uma ponte que caiu, estão lá os restos. Vêm por aí fora, sobem em direção à Nascente, a Nascente aqui do rio Boga, passam ao clube náutico de Cacia, e depois já começam a vir estas pontes. Portanto, se vieram de bicicleta, depois, se verem aqui sempre junto ao rio, acabam por lá com estas pontes, passam para o outro lado, e depois é só ir em direção a Canelas. Portanto, isto fica muito bom, e torna muito rico o percurso. Aliás, este percurso é muito bom, porque quando a gente anda mais por passadiços e terra batida, é muito agradável. Portanto, é isso que eu queria dizer até hoje. Nós já temos alguns artigos no Ondas da Serra sobre isto. Se tiverem dúvidas, mandem-nos um e-mail que eu explico um promenor como é que fazem para fazer este percurso. Nós devemos de ter esse evento, um dia. Portanto, e é isso que eu vos desejo. Bom ano 2019 para todos. Sejam felizes e façam felizes outros. Até à próxima e fiquem bem.